Depois tem uma cascata de legumes, que é com abobrinha, palmito e tomate. Frutas, muitas frutas, que é o calor, perde que a gente coma fruta, nosso corpo precisa de fruta, né? Que é, tem muito rico e tão importante para a saúde, tá? Depois aqui o outro prato é um legumes da manteiga. Aqui é um fuzil, é parisiense, que é com queijo também, molho, bastante molho com queijo. Arroz, um filé com molho de madeira, bem gostoso, com azeitonas. E aqui então esse frango com molho de queijo, tá? E um pouquinho de mostarda, assim de Dijon, para dar aquele sabor francese, tá? Também todos tem um excelente jantar. Só uma salva de malmas agora para o chapimato. Eu vou primeiro acompanhar os recém-gasados aí, né? E são recém-gasados, tem algumas coisas que eu tenho que aprender. Então eu vou acompanhar eles para eles não se perderem aqui, para ir aprender como é que foi por dentro de vocês, né? Que a gente se serve aqui, tá? E depois então, pela horta aqui, a mesa, depois vai vindo assim, devagar assim, para não precisar fazer aquilo. O serviço começa das saladas, vai cá, porque se você começar do quente para o frio, você não vai aguentar, a mão vai ficar quente. Quando chegar lá, você vai ficar passando o prato de uma mão para a outra. Então sempre começa dos frios, das saladas, que é muito importante para a saúde, até chegarmos aos pratos quentes, tá? Então que Deus abençoe o jantar de todos vocês e essa ceia que vocês estão recebendo desde casa. Dizer o que eu posso dizer Se estou cantando agora pra você ouvir com outra pessoa É que às vezes acho que não sou o melhor pra você Mas às vezes acho que poderiam ser o melhor pra nós dois Só quero que saiba Entre razões e emoções a saída é fazer Valer a pena Se não agora, depois não importa Por você posso esperar Sentir o que posso sentir Sem um segundo tudo acabar Não vou ter como fugir É que às vezes acho que não sou o melhor pra você Mas às vezes acho que poderiam ser o melhor pra nós dois Só quero que saiba Entre razões e emoções a saída é fazer Valer a pena Se não agora, depois não importa Por você posso esperar Posso esperar Entre razões e emoções a saída é fazer Valer a pena Valer a pena Se não agora, depois não importa Por você posso esperar Agora nós temos uma coisa bem gostosa É... tem uma... Todo mundo... Mesmo quem não goste, experimente um pouquinho Que faz você se entender Uma coisa diferente, assim É uma mousse de goiaba E uma calda Uma calda de goiaba Com aceito, balsamo e pimenta Uma coisa muito sutil Muito leve, assim Mas muito gostosa, tá? Vale pra experimentar E a mousse famosa É uma calda internacional De marcar, bem nascida, né? Quem gosta de comer é mais forte, tá? Então... Tenha uma vontade Então... Pode ser bem Quando perco a fé Fico sem controle E me sinto mal Sem esperança E ao meu redor A inveja vai Fazendo as pessoas Se odiarem mais Me sinto só Me sinto só Mas sei que não estou Mas sei que não estou Pois levo você No pensamento Meu medo se vai Recupera a fé Recupera a fé E sinto que algum dia Ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Você me faz querer viver E o que é nosso está guardado Que eu posso te encontrar Não será o melhor Que eu sou O que é nosso É verdade É verdade